O Instagram liberou a função de link para todos os usuários, então não importa a quantidade de seguidores que você tem, você vai conseguir utilizar o link aí nos seus Stories, tá? Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de como é que você faz para colocar o link aí nos seus Stories. Então estou aqui no meu perfil, já aproveita e me segue aí, tá bom? Então aqui vamos adicionar um Stories, olha só, clicar ali no mais, Stories, e aqui eu vou adicionar essa foto aqui, porque eu quero mandar o link para o vídeo que eu fiz dessa cadeira, tá? Então vamos aqui clicar nessa figurinha aqui e aqui você vai ter a opção de link. Vale lembrar que eu estou aqui no iPhone, tá? Mas no Android vai ser praticamente a mesma coisa. Você vai clicar em link, aí ele vai carregar essa página para você colar aqui o link para onde você quer que vá, tá bom? Então, olha só, vou aqui no YouTube, vou aqui no meu vídeo, clicar ali na setinha, compartilhar. Vale lembrar que você pode colocar link para qualquer página, vídeo, tá? Não importa. Olha só, copiar link. Vou aqui agora no Instagram novamente, vou aqui e colar, tá bom? Colei, concluído e aqui apareceu já o link aqui, olha pessoal. Então é muito bom mesmo. Na hora que a pessoa clicar aqui, já vai, já ser direcionado para o vídeo, tá? Eu não vou aqui salvar porque eu já fiz aqui esse processo antes, tá? Então se eu ir aqui, olha só, nos meus stories, já está aqui. Olha só, assista ao vídeo dessa cadeira, tá? Eu já tinha colocado antes. Então se clicar aqui, já vai para o meu vídeo lá do canal principal, tá bom? Então é dessa forma que você coloca link aqui nos stories do seu Instagram, tá? Então se você gostou do vídeo, já deixa um like que é muito importante. Fico por aqui e até o próximo vídeo.